existe um umbral que seria o inferno aí dentro do umbral existem as divisões existe um umbral do suicídio indireto que se mata porque encheu a cara e causou um acidente e morreu, ou porque usou droga até morrer aí tem outra questão que você falou como que eu entendo essas coisas? nós vivemos várias dimensões desse jeito que você falou sim mas pra mim existem a dimensão espiritual e a dimensão física quando a gente morre a gente passa de outra para outra dimensão porque na verdade a dimensão espiritual seria a dimensão real, vamos dizer assim o mundo que a gente vive aqui é meio ilusório e inclusive a teoria das cordas ela fala bastante sobre isso ela fala, os próprios americanos que estão trabalhando nisso que nunca ouviram falar do que é espiritismo falaram assim, meu pela teoria das cordas existe outra dimensão aqui existe e que a gente não pode ver então na minha concepção essa é a dimensão dos espíritos, exato então a dimensão dos espíritos é essa então eles vivem no mundo espiritual a gente vive num mundo físico que está, mas na verdade nós também estamos mediando em todos os mundos porque nós somos espíritos nós estamos vivos mas nós somos espíritos também tanto que existem estudos que indicam que tem 21 gramas a nossa alma quando o cara morre alguns estudos que eles fizeram ah sim, eu li esse estudo mas isso aí pode ser também em casa e saindo do corpo isso, exato mas não tem mais, os outros tem menos é, são é que dava 21 gramas exatamente gases que saem é, sempre o peso de uma moeda na época é isso foi feito na primeira experiência exatamente isso mesmo era tudo igual mas era a quantidade de gases tenho certeza que tem uns caras que devem ter uns 2 reais em casa e os outros que tem é é, gases residuais ficavam no corpo então assim é mas tudo bem que seja nós somos espíritos e estamos encarnados e é por isso que, por exemplo como funciona essa questão, tá no meu ponto de vista Allan Kardec fala que todos nós somos médios porque no mínimo é um pensamento de um espírito você recebe sempre você está sempre recebendo você nunca teve uma intuição assim não faz isso, você fez e se ferrou ah, sim esse daí é o pensamento do seu anjo da guarda falando assim não faz isso, cabeção você vai se lascar e pum você faz e se lasca tipo assim seu cérebro não tem essa capacidade de visualizar avançado coisas que você pode até pensar ah, eu estou meio desconfiado disso por causa desses fatos mas quando vem um pensamento que é tipo assim eu não sei por que estamos dizendo para não fazer isso esse é o pensamento que vem do espírito também tem outra questão por exemplo você está lá na rua e aí você vê um caminhão de Sedex e pensa putz, preciso pegar a encomenda minha que está na portaria beleza, você viu o caminhão de Sedex e lembrou agora imagina só você está lá na rua do nada aparece na tua cabeça nossa, preciso pegar a encomenda que está na portaria nosso cérebro não tem essa capacidade de ficar fazendo multitarefas tem, mas assim você não consegue ouvir música e fazer um e ouvir assistir TV ao mesmo tempo na mesma né por quê? a mesma intensidade de atenção não dá você não consegue eu já tentei várias vezes ler dois livros ao mesmo tempo fazer duas coisas ao mesmo tempo não dá ou você faz um você faz outro você consegue você não consegue colocar o pensamento em duas coisas ao mesmo tempo velho e meu eu tentei pra caramba e assim quando você não está olhando pra nada está olhando pra frente pro trânsito de repente vem o negócio do correr na tua cabeça e isso foi um espírito que te que te lembrou ele te lembra das coisas entendeu? e não é porque eu falo com espíritos que eles me falam as coisas não fica muito fácil a minha vida mas eles sempre me lembram de um monte de coisa esses dias mesmo eu estava saindo eu esqueci a mala no avião aí quando eu dei o passo pra fora aí lembrei que da mala tipo assim então eu percebi que foi um espírito que me lembrou nesse caso eu não sei porque afinal você estava saindo de um avião sim mas eu não estava fazendo o trekking pra ver se eu esqueci alguma coisa entendeu? tipo assim eu teria que olhar a mala de alguém ou fazer um ou pensar o que eu tenho que levar pra eu poder concluir que eu esqueci minha mala entende? tipo assim minha mente está aqui voltaram pra essa mesa de repente eu vou lembrar que meu carro está não sei o que não tem como tipo não tem muito teria que ter alguma coisa pra traquear pra você encontrar esse caminho você entende ou não o que eu quero dizer do que tipo simplesmente esquecer a mala tudo bem que você está no aeroporto muitas coisas vão te levar a mala lembrar a mala você vê alguém pegando a mala você vê o carrinho você vê o Uber você vê um monte de coisa que te lembra a mala então tipo assim eu percebi que foi um espírito porque eu realmente estava pensando em outra coisa além do celular e apareceu na minha cabeça a mala você também já tem a pré-disposição de aceitar que esses pensamentos vêm pra você por meio de espíritos e tudo mais da mais que tu ficar vendo as paradas sinistras porque assim a gente tem também um banco de memória inconsciente e de vez em quando esse banco não pode ser acessado porque eu sou escritor até eu trouxe livros pra você vou aproveitar vou te dar trilogia que live tá bom o cara é bom demais três livros você gosta de ler tem uns lances legais do mundo espiritual e trouxe pro Igor também nosso anfitrião Raço do Oculto lançado pela Arcádia muito bem feito muito caprichado esse daí conta a história do diabo e a influência do diabo na história porque antes o diabo não existia obrigado valeu obrigado obrigado coração agora agora eu já não sei o que é headset o que é headset muita tecnologia ah fone de ouvido maneiro tá opa olha top das galáxias meu amor obrigado obrigado de coração então só retomando então assim eu sou escritor então muitas vezes eu tenho uma lacuna né pra preencher no livro eu tenho que concluir um capítulo e eu durmo pensando naquilo como é que eu vou terminar esse capítulo eu acordo com a ideia é como se meu cérebro à noite trabalhasse eu juntasse os pontos de repente eu acordo pô já sei como e aí eu escrevo né então assim eu creio que quando eu estou dormindo meu inconsciente ele tá mais ativo e o meu consciente está dormente então aí eu ativo uma capacidade de memória maior e eu acabo tendo acesso a informações que antes eu não tinha porque o nosso cérebro capta tudo né você vê tudo só que você não registra tudo porque a gente não consegue agrupar todas as informações mas elas ficam no banco de memória inconsciente então eu acredito que às vezes a gente acessa esse banco de memória e traz algumas respostas pra gente também aí eu entendo exatamente o seguinte tá o que é o inconsciente na verdade o inconsciente é assim eu acho que forma opinião sobre algumas coisas sim por exemplo você tem uma visão do Igor eu tenho outra por quê? porque você viu ele fazendo tais programas de tais formas eu vi eu fiz outra o cara que trabalha ali né que faz os drinks ele tem outra ainda porque ele passa o dia inteiro com ele então eu acho que o inconsciente ele vai formando essas opiniões e vai formando esses pontos de vista diferentes então por exemplo por isso que você tem uma visão por exemplo de uma marca de carro específica eu tenho outra porque você teve uma experiência com essa marca de carro eu tenho outra então cada um aquele que tipo teve uma experiência péssima acha horrível tanto que tem gente que acha horrível coisas são boas e vice-versa porque é muito relativo eu acho que aí está o inconsciente essa questão por exemplo que você disse que quando você dorme você acorda já bem definido eu entendo exatamente o seguinte isso pela literatura de André Luiz de Chico Xavier quando a gente dorme a gente sai do corpo e vivencia experiências no mundo extrafísico porque o mundo real o que eu convido vocês a fazer é uma seguinte reflexão o mundo real é o mundo espiritual o mundo daqui é uma cópia meio mal feita o mundo das ideias meio Platão exato que Platão fala é o mundo espiritual o mundo das ideias é o mundo espiritual onde lá realmente existe as coisas mais vívidas mais reais inclusive tem um pedaço no livro de Chico Xavier que o pintor que eles chegam lá e veem uma pintura famosa na terra não lembro qual que é aí eles falam caraca essa pintura é cópia daquela que está na terra o espírito fala não é o contrário a que está na terra é cópia da daqui o cara estava desdobrado é um espelho do céu olhou e falou nossa mas que pintura bonita foi lá acordou e fez isso então por exemplo tem aquela Archeane já viu aquela pintora aquela menina sim sim ela pintou até o príncipe da paz isso pintou Jesus sim pintou Jesus ela falava o que que ela sonhava com isso ou então ela acordava com essas imagens na cabeça isso é porque durante o sono dela ela às vezes viajou viu planetas viu anjos viu Jesus que segundo o relato dela bateu na porta dela Jesus sim exatamente e pousou pra ela pintar então foi o próprio carpinteiro né ela fala isso então assim o que eu acredito que aconteça é o seguinte você dorme sai do seu corpo espiritualmente falando conversa com seus amigos reflete espirituais reflete sobre os pontos do livro não sei o que você acorda com aquele conteúdo é entendeu mais vívido pra você e mais preparado tanto que muita gente muitas pessoas falam pô você dorme que os problemas se solucionam é muita gente não é uma regra mas de vez em quando é não é uma regra sim é verdade mas muita gente atribui a essa questão do inconsciente mas eu entendo que quando você dorme você tem acesso a sua consciência verdadeira a sua consciência verdadeira ela tem uma visão muito diferente do universo porque ela ela é muito mais completa do que a consciência que você tem no corpo físico entendeu então quando você chega lá você você acessa as suas lembranças de outras vidas você acessa o mundo verdadeiro você acessa as suas conexões espirituais você acessa porque assim o mundo espiritual ele é muito mais vívido e muito mais real do que o mundo material tanto que se você pegar um livro lá Nosso Lar de Chico Xavier André Luiz o cara está falando em 1942 o cara está falando de televisão de LED ele foi para o umbral de celular existe isso o negócio do umbral existe existe a gente pode falar sobre isso o cara fala de TV de LED mano e de celular naquela época não existia televisão os caras logo depois começaram a criar umas televisões gigantes de tubo que era a metade dessa mesa e o Chico Xavier que era um cara que estudou até a quarta série morava no interior de Minas escrevendo no livro de TV de LED ele descreve a TV de LED claro que ele não falou TV de LED é tal marca ou seja nós somos aqui uma cópia meio a boca do mundo real que é o mundo espiritual entendeu então a proposta que eu digo a vocês é a seguinte a vida real ela não está aqui ela está realmente no mundo espiritual a gente tem experimentos na vida física na vida material a fim de evoluir mais a nossa alma em intelectualidade moralidade etc só que aí quando chega aqui as coisas do mundo físico começam a nos distrair então as pessoas começam a se perder os seus propósitos e muitas se perdem mesmo como eu antes de conhecer o espiritismo era um cara que saia todos os dias só pensava em encher a caia só pensava em pegar a mulher só fazia isso tanto que eu nem ligava nem acreditava em espírito nem ligava nem me preocupava com isso entendeu então quando você está entorpecido por essa vida material você não enxerga essas coisas sim e existem várias manifestações religiosas espirituais como o Daniel tem um tipo de manifestação tem outra ele entende Deus como de uma forma eu entendo talvez parecido mas um pouco de outra forma mas eu vejo que ele está no caminho certo mesmo na forma que eu acho que eu também esteja e aí cada um tem essa visão entendeu de religiosidade e eu creio também que tem gente que nem acredita em Deus mas também pode estar mais ou menos no caminho certo embora eu ache que não acreditar em Deus é meio difícil mas assim está cheio de ateu que é melhor do que muita espírita com toda certeza essa é a questão então a gente fala que o umbral é cheio de espírita o umbral que seria o inferno o que é cheio de religiosos principalmente porque tem o conhecimento não aplicam de forma coerente sim já que tu tocou nesse assunto de umbral você mais cedo falou que quando a gente dorme a gente sai do corpo e sei lá visita outros planetas e tal e o Daniel falou também de outras dimensões e tal cara quais são os planos de existência que o espiritismo diz que existem porque você falou pelo menos aí do umbral tem o plano material deve ter um lugar espiritual que não é umbral é que é o céu sei lá porque depois o André Luiz ele vai pro céu nosso lar vai pro nosso lar isso eu vi tipo assim no mundo espiritual existem várias divisões existem por exemplo cidades espirituais como o nosso lar como é relatado no filme que tem o nosso lar lá tal que são lugares muito bons muito amenos com uma boa vibração existem locais pra onde vão por exemplo os evangélicos também que tem os seus suas organizações religiosas que não seria o céu da forma que eles entendem tá mas assim é alguma coisa parecida entendeu portanto que são existe um umbral que seria o inferno aí dentro do umbral existem as divisões existe um umbral daquele do suicídio indireto que se mata porque encheu a cara e causou um acidente e morreu ou porque usou droga até morrer ou porque bebeu até ter cirrose existe também o do suicídio indireto que são os mais feios que eu já falei sobre isso todo mundo que tira sua vida fica todo deformado fica todo zoado por um tempão e aí varia na realidade né mas é uma coisa meio personalizada entendeu mas o que a gente tem que entender é que o espiritismo ele dá uma amplitude muito grande pro universo então se a gente iniciar desde lá do começo eu diria pra vocês o que que fala o espiritismo que nós viemos do átomo então ele fala lá no livro dos espíritos que é do átomo ao anjo então nós nós fomos um átomo como assim na minha unha aqui tem um bilhão de átomos nessa minha unha aqui que tá um pouco comprida deve ter quase dois então o que acontece um meio tipo cada átomo desse um dia vai se tornar um humano como o nosso então o espiritismo fala que o universo todo tá evoluindo o tempo inteiro sem parar as plantas estão evoluindo cada célula cada ser humano e cada átomo individualmente né em um processo muito demorado e esse processo vai se passando por diversos períodos entendeu então assim o espiritismo fala isso o átomo começa a sua evolução e ele vai quanto tempo vai demorar por exemplo pra esse átomo aqui que tá dentro dessa dessa eu nem sei na verdade exatamente como que é o processo mas vamos dizer assim pra uma grama de uma rocha aí de se dissipar quando acabar o planeta daqui a bilhões de anos e aí depois disso ela vai entrar em outro processo natural e vai em processo natural ela vai ser uma planta por várias vezes por várias vezes e vai ser porque na realidade com todo respeito tá mas na minha concepção é o que tem lógica é isso porque Deus não iria criar um anjo um demônio claro que cada um tem uma opinião tá Daniel pelo amor de Deus claro toma aquele respeito sem dúvida eu tô te falando mesmo eu tenho muita dúvida então eu vou aproveitar o ensejo e esclarecer eu tenho um monte de perguntas aqui na minha cabeça e aí assim a evolução é algo contínuo e que acontece sempre é algo contínuo é algoiler que sobrou é algo eu 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 Obrigado.